Música Nós já contamos como e quando a ferrovia cruzou o Paranaíba para fundar novas cidades e turbinar as mais velhas em Goiás. Vimos o esforço de pessoas e instituições para preservar pelo menos coisas e lembranças do apogeu da ferrovia. Ouvimos histórias de quem ajudou a construir e manter a linha de ferro. Mas vimos também um inaceitável descaso com a história. Hoje embarcamos na última viagem. Vamos descer em Goiânia e Anápolis, as duas maiores cidades do caminho. A estação de Anápolis teima de pé quase humilhada no centro da cidade. O telhadão do terminal de ônibus domina toda a paisagem. Sobrou um espaçozinho minúsculo do que foi a ponta da linha, a última parada da estrada de ferro Goiás. Tudo que chegava ou saía da cidade, chegava ou saía por aqui. Os vagões de pessoas paravam aqui e eles desciam, desembarcavam aqui com suas bagagens de mão. E as pessoas iam embora para casa, pegavam suas charretes, né? E aquela locomotiva, ela fazia manobra e ia até a frente, onde tinha vários trilhos, e vinha de ré e chegava aqui nesse ponto aqui, que era o lugar de embarque, desembarque de cargas. Da estação, ficaram o predinho do terminal de passageiros e o galpão de cargas. O espaço grande já esteve abarrotado do que chamavam de secos e molhados. Mercadorias de todo tipo. A ideia era fazer os colonos lá, fazendo plantações, escoarem os seus cereais até aqui a cidade, por isso nós temos vários armazéns aqui, e daqui ir para os grandes centros, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Dos trilhos, restaram duas vigas paralelas de pouco mais de dois metros, sem os indispensáveis dormentes de uma estrada de verdade. O pequeno conjunto está em processo de restauração desde 2015, em boa parte graças à teimosia do Jairo em preservar o que sobrou. A estrutura que sustenta o telhado é da mesma madeira original. Tem uma certa graça e boa dose de engenharia. Portas e janelas ainda mantêm algum traço original, mas perderam pedaços e detalhes do figurino de antes. Nesse centro aqui, em vez dessa madeira, essa tábua, era um vidro, um vidro grande, espelhado, vamos dizer assim, e a fechadura era outra, e ela está prestes a ser restaurada. A estação hoje está pintada na cor cinza, mas ela originalmente era mais amarelada, meio ocre, mas teve várias cores ao longo do tempo. E dá para ver que nesse descascadinho, já foi marrom, verde e um marrom mais escuro. O fim da estação, em 1976, foi uma festa, com autoridades e gente do povo, armados de picaretas, arrancando trilhos e dormentes. A cidade comemorava o fim do que considerava um trambolho atrasado. A moderna Brasília, recém-inaugurada, e as estradas asfaltadas que partiam dela, impuseram à ferrovia uma derrota impiedosa e desnecessária. Por mais de 40 anos, a estrada de ferro conectou Anápolis e Goiás a todo o Brasil. A Maria Fumaça vencia longas distâncias em viagens dia e noite. Nos bons tempos, era possível embarcar em qualquer cidade da região da estrada de ferro em Goiás e desembarcar no Rio de Janeiro ou São Paulo, sem ter que descer do trem no meio do caminho. E boa parte tinha dormitório e restaurante. Isto aqui é um café montado dentro de um vagão no setor marista, em Goiânia. É mais requintado do que aqueles daquele tempo. Mas dá para sentir como era e como poderia ser. Jomar tinha cinco anos quando entrou num desses vagões, no sudeste do estado, para uma viagem até Anápolis. Meu avô morava em Urutaí, e eu era criança, eu tenho essa lembrança. Nós tínhamos ido visitar o meu avô e chegamos aqui por volta de oito, nove horas da noite. Aqui em frente à estação, há um painel pintado há pouco tempo por um artista anapolino, o Waldson Ramos, que reproduz cenas daquele tempo da década de 30, que envolvem a estação. A própria Maria Fumaça, o movimento das pessoas aqui, a casa do chefe da estação, é como se a gente estivesse em 1935. No museu, que foi um dia o galpão de mercadorias, outras pinturas retratam o apogeu da estrada e da estação. São obras de artistas também anapolinos. O museu guarda ainda centenas de fotos que registram com nostalgia a construção da estrada e da estação. Tem coisas bem curiosas. Repare, por exemplo, que os operários da obra costumavam trabalhar com uma ferramenta na mão e uma arma na cintura. O time da ferroviária, montado por empregados da estrada, disputava o campeonato goiano, bem antes dos conhecidos Anápolis e Anapolina. A estrada de ferro começou a declinar a partir da década de 1950 e 60, quando o governo brasileiro, principalmente depois do celebrado Juscelino Kubitschek, escolheu a rodovia como meio de transporte. Sem investimento, a ferrovia parou no tempo, encolheu, perdeu qualidade e charme. Muito passa por isso aí, interesses econômicos que motivaram campanhas publicitárias desfavoráveis a uma coisa que era, de fato, favorável ao desenvolvimento. Jalles Mendonça escreveu um livro que conta a história da criação de Goiânia, principalmente bastidores pouco conhecidos. E ele revela que, por pouco, a capital que substituiu Vila Boa não foi construída em Silvânia, em boa parte porque a antiga Bonfim já tinha a estrada de ferro. Por que o Pedro do Vico encasquetou que seria essa região aqui de Campinas? Porque era do agrado dele, né? Ele já tinha optado, antes de escolher a comissão, vocês já percebem disso, através de cartas de correspondências com os aliados políticos dele, que ele já havia escolhido Campinas. Sobretudo porque era uma cidade sem uma liderança estadual expressiva. O último trem de passageiros partiu de Goiânia, puxado por esta maria fumaça, 40 anos atrás. O jornalista Euripe Descândido, que estava aqui na estação naquele dia, descreveu assim a derradeira viagem. Dizem que mineiro não perde o trem, mas hoje goianos e mineiros perderam um. Tanto o trem quanto um repórter capaz de uma frase dessas fazem muita falta. Alguém se lembrou há tempo que a estação de Goiânia é importante, no mínimo, para a memória da capital. O prédio é o último do conjunto Art Deco da cidade, inaugurado em 1952. É um monumento à história e ao bom gosto. Agora há pouco foi restaurado e está virando museu. A reforma de 6 milhões de reais incluiu a recuperação de duas obras-primas que enfeitavam o saguão já nos primeiros anos. Painéis gigantes pintados por Nazareno Confalone, o mestre de quase todos os grandes artistas plásticos goianos. Temos aqui o afresco cujo nome é Bandeirantes Modernos. Ele foi pintado em areia em quatro camadas de tintas. A imensa área de embarque e desembarque parece esperar os passageiros. Está agora como era há 40 anos atrás. Lembra muito algumas estações de ferrovias da Europa. Dá para sentir a história zanzando para lá e para cá. A velha Maria Fumaça original, que já enfeitava a praça em frente à estação, ganhou um reparo caprichado. O espaço de manobras dos trens foi mantido, inclusive com alguns trilhos. Pena que não haja um vagãozinho sequer dos velhos tempos para testemunhar a história. E não seria má ideia reproduzir o terminal em miniatura, como fez o arquiteto Nicolau Calil Mussi, de 77 anos. Para celebrar os 88 anos da capital, ele reconstruiu com talento e perfeição todo o conjunto da estação. Tudo inclui até um monumento que já não existe mais. Na maquete estão o prédio, a praça, os trilhos e os trens. Rodando, diga-se de passagem. Os trens de verdade estão voltando aos trilhos em Goiás. Mas, por enquanto, levando apenas a carga da imensa produção industrial e agrícola do Estado. É pouco provável que embarquem passageiros num futuro próximo. Mas, pelo menos seis cidades da região da Estrada de Ferro ensaiam a volta de uma Maria Fumaça para uma pequena viagem ao passado. Um trem de turismo. E aqui termina a nossa viagem pela lendária Estrada de Ferro Goiás. A linha que desenhou um novo modelo de vida e desenvolvimento para o Estado e trouxe os pioneiros de todas as regiões do país. A estrada que conectou os goianos ao restante do país e do mundo. A ferrovia celebrada no começo do século XX e rejeitada poucas décadas depois. Guardada carinhosamente na memória de ferroviários e passageiros. Desprezada por gestores sem compromisso com a história. Ferrovias existem em todo lugar do planeta. Mas esta é a nossa. É só Goiás que tem.